Galera, beleza? Breezy de volta com mais um vídeo do eFootball 2024 Mobile E nesse vídeo, pessoal, eu vou trazer pra vocês aqui a seleção dos jogadores com maior overall, beleza? Do jogo, lembrando, pessoal, que aqui eu só vou usar o único critério, overall Porque eu sei que tem muitos inscritos meus que curtem utilizar jogadores com overall alto E sempre me perguntam, né? Qual goleiro com maior overall? Qual zagueiro com maior overall? Então, pensando em vocês, vou trazer esse vídeo aqui, tá? Um recadinho, pessoal, lembrando que jogadores que vocês trouxeram do eFootball 2023 pro eFootball 2024 Pode estar com overall maior ou menor desses jogadores que eu vou falar aqui Porque os overalls que vieram lá do eFootball 2023, eles não foram alterados, eles foram mantidos, tá? Então, lembrando, por exemplo, o Haaland O Haaland que eu trouxe do eFootball 2023 pro eFootball 2024 Porém, se você for contratar o Haaland agora, nesse exato momento, ele só vai chegar a 97 no máximo Então, existe essa diferença Então, antes que alguém venha falar, ah, mas meu Haaland não pega esse overall Ah, meu Haaland pega mais overall, meu pega menos, entendeu? Então, pessoal, já fica atento a isso, beleza? São overalls atualizados de jogadores que estão disponíveis Por exemplo, se você começar uma conta do zero agora, esses jogadores, os overalls deles serão esses Mas, se você tem outra conta antiga do eFootball, realmente o overall vai estar diferente Beleza? Dito isso, bora lá, pessoal Goleiros são três goleiros que têm o mesmo overall Então, vou trazer as três opções aqui Pra você estar escolhendo um deles, tá? Donnarumma, tá? Donnarumma Aqui É o primeiro Donnarumma aqui, pessoal Primeiro goleiro, tá? Carta base Pegando 96 de overall Segundo goleiro é o Noia, tá? Noia também pegando aí 96, tá, pessoal? 96, tá? E o próximo Ter Stegen Ter Stegen teve um up, né? Lá no eFootball, o passado, ele só pegava 94 Ganhou dois aí de overall Então, tá aí, pessoal Esses são os goleiros com maiores overall, beleza? Agora, vamos pra zaga, pessoal O zagueiro com maior overall É ele, pessoal Delete Delete Cadê, meu filho? Deixa eu escrever assim, só o Ligt Aqui Mets Delete Aí, pessoal Delete O zagueiro com maior overall do eFootball 2024 97 de overall Aí tem vários outros, pessoal Com 96, por exemplo O GVARDIOL, tá? Vou trazer aqui, né? Pra não trazer só um zagueiro Tá? O GVARDIOL pega 96 de overall, beleza? Isso, pessoal Essas fichas são tudo no sugerido Desses jogadores Então, se vocês quiserem uma ficha bugada Diferenciada desses jogadores Deixa o nome do jogador aí Nos comentários E aí a ficha, o jogador Que tiver mais like Ou comentários Eu vou trazer a ficha desses jogadores Bugada pra vocês, tá? Melhorada Vamos lá, pessoal Agora, o lateral esquerdo com maior overall Se chama ele, pessoal Theo Hernandes Mas eu acho que não vai assim, né? Eu vou escrever o Hernandes Aí, agora apareceu Theo Hernandes É o lateral esquerdo com maior overall Pegando aí 96 de overall, beleza? Lateral direito tem dois, pessoal Lateral direito É o Hakimi Como vocês podem ver aqui O Hakimi, tá? 96 de overall E o outro é o Arnold O Arnold Do Liverpool Não, não é essa versão Aqui Também O Arnold aqui, pessoal Tá pegando 94, beleza? O Arnold e o Hakimi E duas opções de lateral direito pra vocês Pra não ficar só com o Anhem E o O volante Defensivo E também, né? De um modo geral Com maior overall, pessoal É o Rodri Rodri tá pegando 97 de overall Mais do que merecido, né, pessoal? Fez o gol aí do título Do Manchester City Na final da Champions Então Ainda foi pouco, né? Deveria pegar uns 98 aí O menino Rodri Agora, pessoal Vamos pra MLG Primeiro MLG Com maior over É o Odegar Martim Odegar Tá aí, pessoal Martim Odegar Pegando 97 de overall E o próximo MLG É ele, pessoal Que tá jogando muito Jude Bellingham Jude Bellingham Tá aí, pessoal Carta base Também pegando 97 de overall O Bellingham MLE, pessoal MLE Ixi, tô escrevendo o nome dele Errado, hein? Mikkel Oia 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 Zabal Agora sim Mikkel Oia Zabal É o MLE Com maior overall Pegando 96 E o MLG Já que o Saka Não é mais MLG Tá aqui, pessoal Chukwezi Chukwezi É o MLG Com 95 É o maior overall De futebol 2000 E 24 Mobile Lembrando, pessoal Esses overlays atualizados Se você tiver o Saka MLG Pegando 97 Não conta Porque o Saka Se você contratar agora Ele tá até Numa posição diferente Beleza? Agora vamos lá Vamos lá Pros meia atacantes Não poderia ser diferente, né, pessoal? Kevin De Bruyne É o meia atacante Com o maior overall Do eFootball 2024 Mobile Tem outra opção também Que não pega esse overall Mas também pega um overall alto Que é o Jamal Muziala, pessoal Pega 97 de overall aí, beleza? Pra vocês que jogam Com dois meia atacantes O Muziala e o De Bruyne São os meia atacantes Com maiores overalls Agora, pessoal A gente vai pra ponta esquerda Não poderia ser diferente Vinícius Jr. O Vini Malvadeza É o cartabase aí Com o maior overall De 97 Agora sim, pessoal Vamos lá Pro ponta direita É ele Bukayo Saka Jogador inglês aí Do Arsenal 97 de overall É o ponta direita Com o maior overall Beleza, pessoal? E o SA Quem será? É Neymar ou Messi? É Neymar ou Messi? É o Messi, galera Messi é o SA Com o maior overall Do eFootball 2024 Mobile Pegando 97 Não gosta do Messi? Pode ir de Neymar, galera Pode ir de Neymar Sim Neymar também Pega o overall aí De 96 É o segundo SA com o maior overall E o centroavante, galera? Quem é o centroavante Com o maior overall? Mbappé Haaland Rosemann Lewandowski É ele, galera É o Tartaruga Ninja Kylian Mbappé Tá aí, galera No eFootball passado O Mbappé Carta base Pegava 100 de overall Agora ele só tá chegando A 98 Porque quis assim A Konami Né, pessoal? E eu acredito, pessoal Que a Konami Reduziu Bastante Os overalls Desses jogadores Desses jogadores Carta base Por quê? Porque ela vai mandar Muitas e muitas versões Desses jogadores No eFootball 2024 Então Se esses jogadores Carta base Já vinherem com o overall alto Ninguém vai se interessar Em ir atrás de uma carta Que só muda o design Entendeu, pessoal? Ela não vai conseguir Melhorar tanto A carta especial Só vai mudar mesmo O design da carta Então Pensando nisso Ela reduziu Os overalls Dos jogadores base Por exemplo Meu Haaland Pega 99 de overall O meu Haaland Carta base Já se eu contratar hoje Ele só vai pegar 97 Então É isso, pessoal Espero que vocês tenham Curtido e gostado do vídeo Nos vemos em um próximo Se inscreve no canal Ativa as notificações Para não perder os próximos Tamo junto, galera Até o próximo vídeo Valeu E fui!